Música Enquanto a verdade no mundo existir Será morta a falsidade a sorrir Destes invejosos que não cansam de fingir Que gostam da gente Sem terem maldade Eis o prisma transcendente Da real fatalidade Que traduz saudade Mas eu tenho um guia sacrosanto Que conduz-me à luz do ser Para me valer Meu anjo de guarda com seu manto me ensina Tudo quanto eu sei dizer Tanto que ganhei lá da Bahia Uma caixa de marfim Vinda só pra mim A pura medida Pela e santa Do sagrado coração Do senhor do bom fim Música 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 Música